Fala, Xim, ó, ó, eu fiz a cupuntulha, o laser, pra relaxar minha musculatura, né, meu filho? A gente ainda não conseguiu ele, assim, só dormindo que ele fica paradinho. Mas isso daqui cansa. É uma questão neurológica involuntária, ou seja, não é porque ele quer fazer isso. É uma questão aí de infecção mesmo cerebral. Já tomou uns remedinhos também, né, mas também não resolveu. E a gente tá fazendo aqui pra quê? Pra bem-estar, porque isso dói. Então, né, a musculatura fica tensa, assim, tensionada. Então a gente faz pra quê? Pra relaxar, diminuir as dores do max, diminuir a tensão muscular, tendine, aligamentar. Pra melhorar a saúde e o bem-estar dele, principalmente, né, melhorando a qualidade de vida. Mas nós vamos entrar aí com a cannabis sativa e nós vamos fazer todo o possível pra melhorar a saúde desse menino. Né, meu filho? Coisa mais linda. Então... Tchau.